Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. A SUEV empata em casa, mas garante a classificação para as quartas de final da Liga Nacional. Londrina bate o Atlético Mineiro nos pênaltis e conquista a Primeira Liga. Brasil vence a Argentina e conquista o Mundial Feminino Juvenil de Softball. E na entrevista vamos falar sobre natação e travessias. E a gente começa com o futebol de salão. Aqui no estado foram definidas as primeiras datas para as quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal. O primeiro jogo já acontece nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, entre a CIF e a América, lá em Birubá. A volta ocorre uma semana depois, dia 14, em Itapera. Em outra chave, AES e Atlântico se enfrentam daqui a duas semanas, no dia 17, em Sobradinho. A volta é quatro dias depois, dia 21, em Erechim. Já os confrontos entre a SUEVA e a LAF, bem como o de ACBF e Guarani de Espumoso, dependem das datas do mata-mata na Liga Nacional, já que as equipes de Carlos Barbosa e Venâncio Aires participam da competição. Os jogos de ida desses times têm as seguintes previsões. No dia 11, quarta-feira que vem, o Guarani recebe em Espumoso a ACBF. E no feriado, na quinta-feira, a LAF joga em Lagiado contra a SUEVA. Como essas datas ainda não foram confirmadas, os jogos da volta também não foram marcados. E pela Liga Nacional, uma noite de apreensão em Venâncio Aires. Jogando por uma vaga para as quartas de final, a SUEVA só precisava de uma vitória simples para se classificar. O time vencia por 1x0 até os últimos dois minutos, quando o Copa Gril empatou. Na prorrogação, deu Rio Grande do Sul. Depois de empatar em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, a SUEVA tinha torcido ao seu lado para buscar a vitória. O gol, entretanto, só saiu no fim do primeiro tempo, em um chute de primeira de Caio Júnior. No segundo tempo, o time de Venâncio Aires se segurou como pôde, mas a dois minutos do fim, em uma rápida troca de passes, Jabá de Canhota acertou o ângulo do goleiro e deixou tudo igual, 1x1. Com o resultado, o jogo foi para a prorrogação, com vantagem de empate para a SUEVA, devido à melhor campanha na primeira fase. O Copa Gril pressionou, mas o jogo não saiu do zero. Melhor para os gaúchos, que conseguiram a passagem para as quartas de final. O adversário sai no sábado, entre Magnos de Sorocaba e Tubarão de Santa Catarina. E no futebol gaúcho, as notícias da dupla Grenal ficaram por conta das lesões. No Grêmio, o meia Douglas, que já treinava com bola após a cirurgia lá em fevereiro, voltou a se lesionar no joelho esquerdo e será operado na próxima segunda-feira. E no fim desta tarde, mais uma preocupação tricolor. Ramiro sentiu a coxa esquerda e vai passar por exames. No Inter, as baixas também são duas, Rodrigo Dourado e Hernando. O zagueiro, que desfocou o time contra o Paraná, passou por cirurgia na coluna lombar para tratar de uma hernia e está fora da temporada. Já o volante, substituído no início da partida por uma lesão muscular, será ausência e não deve jogar por três semanas. E o futebol na quarta-noite só teve mesmo pela Primeira Liga. A final foi disputada entre Atlético Mineiro e Londrina. E a faixa de campeão, desta que pode ser a última edição do torneio, ficou com os paranaenses. Atlético e Atlético Mineiro decidiram o título da segunda edição da Primeira Liga. Os paranaenses tinham a vantagem de decidir em casa pela melhor campanha. Durante os 90 minutos, chance para os dois times, mas nada de gol. A decisão foi na cobrança de pênaltis e aí o Tubarão levou a melhor sobre o galo. O goleiro César, que já havia brilhado na decisão por pênaltis contra o Cruzeiro, defendeu duas cobranças e o Caneco foi para o Estádio do Café. Muita festa da torcida que comemorou o título invicto de campeão da Primeira Liga. E não se preocupem, a gente não esqueceu de falar da seleção brasileira. O jogo entre os comandados de Tite e a Bolívia terminou há pouquinho, mas não saiu do empate sem gols. O Brasil chegou a criar boas chances no primeiro tempo, principalmente com o Neymar. A Bolívia também teve suas chances, mandando uma bola na trave. Com isso, segue o tabu da seleção de não vencer em La Paz desde 1997. Ainda pelas eliminatórias, o Uruguai está jogando neste momento com a Venezuela. O segundo tempo começou há pouco e o placar é de 0 a 0. A Venezuela já está eliminada e o Uruguai, com esse resultado, segue na vice-liderança, mas pode perder a posição caso a Colômbia vença seu jogo esta noite contra o Paraguai. Softball agora. O Brasil superou a Argentina e venceu mais um torneio continental juvenil da modalidade. A seleção brasileira feminina conquistou de forma invicta o tricampeonato sul-americano sub-15 de softball. O softball é um esporte olímpico semelhante ao beisebol, onde a diferença é o campo menor e a bola um pouco maior e mais macia. O Brasil foi campeão, vencendo a Argentina na final por 3 a 0. Durante o torneio, que aconteceu no Peru, o Brasil anotou 96 corridas e sofreu apenas 5. No tiro com arco, a seleção nacional mirou no título, mas não acertou a pontaria e ficou longe do alvo. O Brasil foi o quarto colocado no Mundial Júnior de tiro com arco. A competição foi disputada em Rosário, na Argentina. A equipe brasileira, na semifinal, empatou com a Índia. A decisão foi para a flecha da morte, que é quando cada arqueiro dispara apenas uma flecha. Novo empate e os indianos passaram a final pela proximidade dos tiros em relação ao centro do alvo. Na decisão de terceiro e quarto lugar, o adversário foi a Rússia, que depois de empatar nas provas regulares, levou a melhor no desempate e ficou com o bronze. E daqui a pouco, o medalhista olímpico Arthur Zanetti disputa a medalha no Canadá. Pelo Mundial de Ginástica Artística, que acontece em Montreal, Arthur Zanetti e Caio Souza se classificaram para a final masculina individual. Zanetti reconheceu que sua apresentação foi satisfatória para se classificar, mas espera melhor desempenho, já que foi o oitavo classificado. Já Caio Souza não escondeu seu contentamento por estar pela primeira vez na final de um Mundial. Ele será o primeiro a se apresentar nesta quinta-feira pela final individual. As provas estão marcadas para as oito horas da noite, horário de Brasília. E aqui em Porto Alegre, a Prefeitura oferece atividades esportivas gratuitas à população, com aulas realizadas em centros comunitários e parques em várias regiões da capital. No ginásio Tesourinha, 26 modalidades são disponibilizadas à comunidade, atendendo pessoas de todas as idades. Para o público infantil, o judô e a ginástica artística estão entre as opções. Entre cambalhotas, saltos e o equilíbrio sobre a barra, as crianças aprendem os fundamentos e os exercícios da ginástica artística. Para esta menina de nove anos, cada aula é um desafio. É difícil se equilibrar naquela barra? Para quem está recém começando, mas aí de uma outra ginástica não é. Mas, tipo, para quem está recém começando mesmo, já é um pouquinho difícil. Além de Paloma, outras 25 crianças de 7 a 12 anos estão matriculadas nas aulas que ocorrem todas as terças e quintas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde no ginásio Tesourinha. Primeiro momento, primeiro contato, de forma também lúdica, mas que eles possam vivenciar os aparelhos e as técnicas básicas, elementares da ginástica. E a partir daí, tomem gosto para a ginástica em si. O judô também desperta o interesse da gurizada. Cerca de 30 alunos de 7 a 15 anos participam da aula nas tardes de quinta-feira. O objetivo principal deste projeto esportivo não é formar atletas, e sim cidadãos. Mas há quem sonhe em chegar ao pódio. Eu penso em ser famosa na ginástica. E agora vamos falar de natação e, em especial, de um desafio para quem gosta de nadar. As travessias. No estúdio conosco, Vitor Saraiva, organizador do 2º Circuito Mais Travessias Viva RS, que teve início agora no dia 24 lá em Arambaré, né, Vitor? Primeiro, boa noite. Muito obrigada pela presença. Como é que foi o início desse circuito? Boa noite, Cris. Boa noite a todos os telespectadores. Foi uma sensação única, né? Agora é o nosso 2º Circuito, que é o Viva RS. Então foi muito bom. A gente superou ano passado. Nosso 1º Circuito, que foi no Camping das Pombas, a gente foi com 80 nadadores. Iniciamos o 2º Circuito com 154 nadadores. Olha, quase o dobro. Quase o dobro. Então, uma receptividade dos atletas muito bom. O que a gente faz esse circuito não é para nós, né? Eu, como professor, os meus coordenadores, que é o professor Paulo Saraiva, que é meu pai, inclusive, com muito orgulho, e o professor José Guilherme, quase um irmão, né? E todos os meus colaboradores. A gente faz esse circuito para os atletas, né? Eu digo que ali no nosso circuito as estrelas são eles. Então a gente faz aquilo com muito amor, muito carinho, para poder oferecer um grande circuito para todos eles. E eles responderam indo com 154 nadadores. Esperamos superar, galera, os 200 nadadores agora em Itapuã. Pois é, a próxima etapa é no dia 22 de outubro, né? Em Itapuã, as inscrições já estão abertas. E aí depois tem mais uma etapa ainda em Cidreira, né? Como é que as pessoas podem fazer para buscar mais informações, enfim, para se inscrever também? Perfeito. Como é que faz para fazer a sua inscrição? Entra no site do www.maisetravessias.com.br Ou já aproveite, curte lá a nossa página no Facebook, no Arroba Mais Travessias, onde tem nossos patrocinadores, nossos apoiadores, que fazem também toda a parte de apoio do nosso circuito. Operacional. Operacional, todo. E aí tu pode fazer a inscrição direto no site, né? Que ali já tem o link direitinho para fazer a sua inscrição. Agora a nossa próxima etapa, como tu falou, é dia 22 de outubro, em Itapuã, na Prainha, apenas 40 quilômetros do centro de Porto Alegre. É imperdível quem não for nadar que vá lá conhecer um paraíso que a gente tem do lado da nossa casa, né? Então a gente fez esse circuito realmente para conhecer as nossas águas aqui do Rio Grande do Sul. Às vezes a gente vai para fora, para outros estados, para outras situações, e a gente tem aqui lugares lindos para aproveitar. E esse é o objetivo do Mais Travessias, que é contemplar também o turismo esportivo. Esse é o nosso foco. Que legal. E, Vitor, além da questão da taxa de inscrição, né? Que é R$ 110,00 mais a taxa, né? Tem também a questão da doação de alimentos, né? Vocês pedem que os inscritos doem alimentos para vocês depois poderem repassar aí a entidades carentes, é isso? Exatamente. Agora em Arambaré, eu tinha solicitado para os atletas ali, além do bônus social que auxilia a região local nesses alimentos, que era leite, arroz e feijão, a gente doou, inclusive, para a Defesa Civil lá de Arambaré. Eu tinha solicitado que fosse 130 quilos de alimentos, né? Pediu, fiz uma chamada para o ex-mativa. Não deu. Deu 168 quilos de alimentos. Ótimo. Então, agradeço aí aos atletas aí que acompanharam, e a população local ali, a prefeitura lá de Arambaré, e a prefeitura de Viamão também, que estão nos dando muito suporte ali para que o evento ocorra, né? Então, é maravilhoso poder também, além de fazer a prova, além de poder curtir, ter essa parte social que é importante aí e ajudar as pessoas que realmente precisam, né? E o detalhe legal é que, além de ajudar, a pessoa ganha pontuação, tem o ranking, né? Dia 5 de dezembro, que além, tem o dia 22 de outubro, dia 25 de novembro em Cidreira, e dia 5 de dezembro a gente vai ter a festa final aí. Então, agora, quem nadar agora em 22 de outubro pode participar do ranking, né? Do evento. E aí, a doação conta pontos para o ranking, né? Para o ranking final, a premissão em dinheiro para as... Até a gente não falou das distâncias, né? As distâncias, elas são a prova de nova geração, que a gente diz que vai ser o futuro do esporte. O Rio Grande do Sul é um dos estados de maior referência em águas abertas aqui, com grandes nobes, tá? E tem a prova de 600, 1.600 e 3 mil metros em Itapuã. Maravilha! Quem quiser mais informações, está lá no site, tem todas as informações e também o local para inscrição. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Beijo!